Mare Mami, o que foi? Por que me olha assim? Você sabe que o Dalit está no Brasil. Mamãe, não é por isso que quero acompanhar o meu marido. E por que é, então? Veja o que eu fiz por você, Maya. Eu salvei você. Eu me arrisquei pra salvar a família toda. Agora você quer estragar tudo? Não. Não, Mamãe, não é isso. Eu estou com medo. Estou com medo que meu marido encontre com a firanga estrangeira, aresta. Mara, Maya, eu juro. Ele escolheu você, já deu todas as provas disso. Agora, se você se encontrar com o Dalit, como é que vai ser? Eu não vou encontrar. Os deuses podem colocá-lo na sua frente. Os deuses gostam de testar os humanos. Se puserem ele na minha frente, eu não vou olhar. Acredite em mim, Mamãe. Mamãe, eu estou construindo um amor com o meu marido. É ele quem eu quero. Acredite em mim. Aquela história acabou. Ficou pra trás. Acabou. Não acabou, Maya. Está aqui. Como uma daga sobre a sua cabeça. Mamãe, você não vai nessa viagem. Parei, babá. Não vai. Pois estou dizendo a senhora que meu marido pode encontrar os filhos. o menor. Se alguém tiver que deslizar, que seja ele. Ali. Sogra. Namastê. Namastê, Lari. Maya estava acabando de me dizer que não vai essa viagem com você para o Brasil. É melhor para não sacrificar o bebê. Ah, Ari. Está em suas mãos. Acho melhor ficar. Eu fico. Ah, Tia. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha. Realmente é provocação. E agora? Seu Opache pode reclamar? Pode dizer que sou eu que não estou cumprindo o acordo? Pode? Não. Não pode. Qual o próximo passo, Kiara? Olha, diante disso aí, eu desisto. Olha, eu detesto, detesto assumir isso, mas eu realmente não sei o que fazer. Será que eu ligo para ele? Ou faço suspense e espero no aeroporto? Claro. Eu vou fazer suspense. Vou esperar ele no aeroporto. Então, Javi vai conhecer sua noiva. É um dia muito auspicioso, Dadi. É um dia muito auspicioso, Dadi. Eu lembro que no dia do meu noivado eu fiquei tão nervosa que eu achei que... Vai demorar muito tempo no Brasil, eu acho. Me errei, sogra. São só por alguns dias. Não deixe sua mulher e seu filho com saudades. Namastê, senhora. Namastê. O bebê está crescendo como uma plantinha na água. O que é? Nem parece aquela criança que nasceu naquele dia. Ares, sogra. Quando eu peguei meu filho pela primeira vez naquela casa de vila, eu cheguei a pensar que não fosse vingar. Parecia que... Parecia que aquela criança poderia se... se partir em mil pedacinhos se lhe desse um sopro. De tão pequenino, de tão frágilzinho que era. Aguante, Elie, mas isso tudo já passou. E ele está aqui. Ares. Ares. Ele está aqui. Tchau. Tchau, tchau. Namaskar. Tchau, tchau. Eu acompanho vocês. Pare.